MÚSICA MÚSICA MONEY MÚSICA MUNCER MÚSICA 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 Aí sai jogando o Juliano Olha a tocada ali pelo meio com o Lionel Derrubando o Juliano Léo passou, deixou, bora pro Marcelo Aqui nessa linha, a chance do primeiro Mas o Marcelo bateu Uma descada sensacional do Léo Mas o Marcelo descendeu no seu melhor estilo Ele domina, aí vem o Pabllo Vidal Descendo pela esquerda, faz o levantamento pro Léo E golão, levantou de boa chance do segundo E bateu Paulista é campeão, acaba o jogo A pita Leonardo Gaciba Paulista A pitanar Pode ser que o吃 코� Tigo social 雙Co Qualquer Ideia medications Sf Lá A %. Li Lo Le Le Lá Le . E o corte por dentro, lançou pela pintura da grande área que nos dá a posição A Copa do Brasil é do Sport A Copa do Brasil é do Sport